E aí galera, gamer aqui que vos fala, rumor e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, um vídeozinho rápido, eu vou mostrar pra vocês uma informação interessante que eu não sabia, cara. Na verdade é que eu nunca parei pra pensar também nisso, velho. É um bagulho que, véi, o Warframe, ele tem certas regras que funcionam de maneiras um pouco, como posso dizer, diferentes do que você imagina, né. O Riven que eu vou ensinar a abrir hoje, né, é uma dica que alguns sabem, outros não. E é justamente pra esses que não sabem disso, inclusive eu, cara, eu, cara, Maestria 28, não sabia disso, mano. Eu fui dormir naquela noite, eu fiz a live, o pessoal da live me disse como fazer isso. E, velho, eu fui dormir naquela noite depois da live, sonhei com o Jacan. Você é a vergonha da profissão! Enfim, vou mostrar aqui pra vocês o Rivenzinho que nós vamos abrir aqui hoje, né. Tá aqui na pangolinha aqui. É o seguinte, tem que matar dois Dargins, né, pilotos de Dargins, antes que eles atinjam o chão. Vocês podem estar usando, pelo menos aqui, que o meu conhecimento, três Warframes. Também tem um quarto, só que o quarto Warframe que na minha cabeça tem, ele mata na hora da pancada, que seria o Rino. Que ele também tem a skill número 4, que faz os inimigos ficarem flutuando. Então, vocês podem usar o Rino, pode usar o Neja, podem usar a Titânia, que é o caso aqui. E também vocês podem estar usando a Zephyr, que tem os Tornados, né. O Neja é a skill que você vai deixar os bichos na lança, né, e daí vai, cara, essas são as skills. Como a gente vai enfrentar os inimigos bem level baixo aqui, então é bom você, de preferência, usar uma build que não tenha força nenhuma pra matar os inimigos. Senão vai dar ruim, né, já que a gente vai enfrentar inimigos de nível baixo aqui. No meu caso aqui, eu peguei um que eu tenho que matar os bichos usando o I'm Glide, que é pular e mirar no céu. Também tem o que você escorrega e atira, e daí tem o que só não deixar o bicho tocar no chão, que é o mais simples. Enfim, vamos lá nas planícies, né, aproveitar que é de dia ainda, não é bom ir lá à noite, esses bichos... Eu nunca vi esses bichos à noite, eu não tenho certeza, mas parece que eles não spawnam durante a noite, né. Vamos lá nas planícies procurar os inimigos e abrir esse Riven maravilhoso aqui. Usando a Titânia aqui, eu achei bem prático. Galera, chegamos aqui, não vamos usar a skill número 4 dessa menininha, porque é uma skill muito assassina. Parece que acabou de amanhecer, né, ali acabou de amanhecer, então tá esse solzinho laranja. Eu espero que os bichos apareçam aqui, né. Vamos à caçada dos Dargins e ver se nós achamos eles aí pra meter o louco e sentar o chumbo grosso nos mediante, né. Ficar voando por aqui, quando achar alguns eu volto. Ah, achei já, ligeiro demais. É bom que é dois, né, cara. Vamos fazer o seguinte, tomar uma certa distância aqui. Já vou botar a arma. Ah, droga. Um pulou na navezinha antes de eu pegar ele, velho. O outro eu não estou achando, cara. É, só tinha esse aqui mesmo. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos atirar aqui, ó. Pra não matar ele, ó. Dargin pilot. Tá flutuando. Mirou, atirou, foi um. Agora tem que achar o outro, né. Era pra ter dois aqui, cara. Mas só tem um Darginho aqui. Que droga, velho. Bem, mas vocês viram que foi bem simples, né. Vamos lá procurar outro bicho desse aí, que esse aqui tá trolando, mano. Olha lá, olha lá, tem um ali. Deixa eu botar aqui a Vectis. Eu vou atirar bem na bundinha do negócio ali. Oh, perro. Eita. Eu matei o bicho. Esse é o tal do Mula. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem outra ali. Vamos lá, deixa eu ver se acerta dessa vez no canto certo. Aí, peraí, maldito. Fica quieto, desgraciados. Fica crento. Aí, esse eu não matei. Esse eu não matei. Vem. Não, vai. Tá indo pra onde? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Pegamos. Foi. Aê! Acabou! Acabou! Vamos lá ver o que nós abriu aqui, gente. Vamos voltar pra órbita. Ah, foi easy, cara. Com a Titânia, bem easy, cara. Agradecer bastante aí a galera da Live. Principalmente lá quem... Foi o As, né, que passou bem a dica de como funcionava. Também teve outras pessoas que deram várias outras dicas, galera. Agradecer muito as lives. Pra quem não acompanha as lives, rapaz. Já já eu dou o link aí pra vocês. Vamos ver o que veio aqui, mano. E... Mas é isso aí, galera. Esse foi o videozinho aqui. Abrindo o Revenson e mostrando essa dicasinha bacana pra vocês. Que eu achei muito interessante quando me passaram essa dica na live. Pra quem não acompanha as lives, vamos lá acompanhar nós. Vai ter sorteio também aí do pacote duo lá do Prime Vault aí. Da Titânia... Ou da Titânia, não. Da Trinity e da Nova Prime. O pacote completão. Aquele lá que vem todos os acessórios. 1.200 platina. Vou sortear dia 19 desse mês ainda. Vou estar sorteando aí pra vocês. Teve o sorteio lá do pacote Atenocon. Não se deixem de estar indo lá, cara. O link aí deve estar na tela pra vocês. Eu não posso colocar na descrição porque vocês estão ligados como o YouTube é. E é isso aí, velho. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o video. Falou. E até mais. Fui! 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 Obrigado.